Vamos pegar uma nova, né? Tá, vamos ver aqui. E aí, tem moças legais, ó. Olá, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Eu preciso de um estilo pra faculdade. O que você tem de opção aí, por favor? O que você quer? Um estilo. Volta às aulas. Ah, são bem parecidas com a sua. É parecida com a minha, né? Um estilo. A única diferença é que a sua tá rasgada. Você tem de um ursinho puf? Rodrigo, de um ursinho puf? Ah, é, pra mim. Rodrigo, pra faculdade, você vai... O tamanho desse homem vai de ursinho puf pra... O que que tem? Olha, que ridículo. Você andando com isso. Essa aqui pode. Não, Rodrigo, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito mais estilosa, assim. Ó, cabelo caderno, meu lanche. Tudo fica legal. Cabo lanchinho. Olha o seu tamanho. Eu posso falar, ô, menino Cristóvão, pô, fica legal pra caramba. Rodrigo, não vai começar, pelo amor de Deus. Não, mas eu não quero essa. Rodrigo, eu não quero essa aqui, ó. Para, não vai começar a dar defeito agora. Não, eu quero a mochila do ursinho puf. Para, Rodrigo, pega a mochila. Por isso que ela tá toda rasgada. Deixa ela assim, ó. Você vive jogando as coisas no chão. Essa aqui, essa aqui, ó. Essa aqui é legal. Você fez um bom escândalo pra comprar. Essa, essa, essa. Eu quero a mochila do ursinho puf. Cadê-se a minha vida, porque isso não é hoje. Eu quero a mochila do ursinho puf. Não pode, não pode. Você vai ser zoado na faculdade. Quem nunca teve um filho assim? Quem? Nem, Murilinho. Você dá um escândalo, tamanho óbido de você, andar com uma mochila de bebezinho aqui. Que ia ser mais na hora. Que ia ser mais na hora. Eu vou dar com meus parça lá na faculdade, ó. Ah, vai sim. Muito mais esquema, certo? Você não vai fazer um amigo na faculdade. Vou assim, ó. Não, aqui, devolve pra moça. Que vergonha que essa mulher passa com ele. Ou a gente leva preta, ou não leva nenhuma. Nenhuma, então. Vai embora daqui. Não. Não quero mais. Você precisa trocar essa mochila. Não vou tocar. Tá caindo tudo. A vendedora é muito boa, né? Eu não sou chata, não. Chata, pova feia. Chata. Então vamos pegar uma do Ben 10, hein? Não vou, não vou. Do Ben 10. Deixa o link, então. Pega a do Ben 10. Chata, pova feia. Pera de escândalo. Olha a cara das pessoas, ninguém entende nada, velho. É muito mimadinho esse cara. Muito mimadinho. Muito bom, cara. Ai, ai, ai. É a diversão garantida no engrenque.